O que é a matriz de probabilidade? O que é que x é o vetor a que, aplicada à matriz M, já não há alteração. É esta a definição de vetor estacionário numa cadeia de Markov. A partir de certa altura, aplicar a matriz M a uma distribuição já não altera a distribuição. Isto é a nossa questão agora. Portanto, vamos tentar dar resposta a isso, trabalhando a equação que define este vetor estacionário. Portanto, a equação Mx igual a x pode ser trabalhada, interpretando o segundo membro como o resultado de se fazer a identidade aplicada ao vetor x. Podemos continuar a dizer que esta equação é equivalente à equação subtraindo ix no primeiro membro e subtraindo ix no segundo membro. Peço desculpa. Portanto, deste lado, o segundo membro vai ser, vai resultar no vetor nulo. Agora, da propriedade da multiplicação matricial por um vetor, podemos, no fundo é, ver a distributividade à direita, ao contrário. Portanto, estamos a fazer backwards. Esta equação Mx menos ix igual a zero pode-se escrever como a equação M menos ix igual ao vetor nulo. E, portanto, o nosso procedimento para encontrar os vetores estacionários vai ser encontrar soluções não triviais para esta equação. Vamos tentar responder à pergunta qual o vetor estacionário, resolver, resolvendo, não é? Portanto, temos que resolver esta equação e encontrar soluções não triviais. Portanto, vamos, por exemplo, neste exemplo de uma matriz de mobilidade que vem do exemplo das bicicletas, do aluguer de bicicletas em Cascais. Fazemos a matriz em escada de linhas. Portanto, o que temos que fazer é M, podemos escrever primeiro. Portanto, temos que reduzir a matriz M menos i. Portanto, esta matriz M menos i significa o seguinte. Portanto, vamos fazer 0.95 menos a identidade aqui. Portanto, fica 0.05 nesta diagonal. 0.90 menos a identidade, menos 1. Aqui nesta diagonal fica menos 0.10. E para esta diagonal é a mesma coisa. Para esta entrada da diagonal vamos ter outra vez 0.9 menos 1. Nas restantes entradas a matriz não se modifica. Portanto, isto fica 0.03, 0.02. E as restantes entradas é só copiá-las. Procedimento de operações equivalentes por linhas. Fazem-nos chegar até à forma final da matriz M menos i, reduzida por linhas. Portanto, temos 1 aqui, 0, menos 1.36... Portanto, fui buscar 5 casas decimais. 3, 6, 4. Segunda linha, 0, 1, menos 0.9090... Aqui por acaso tem mais uma. Casas decimais. E a última linha é a linha nula. Certo? Portanto, como eu chamei ali a atenção, Portanto, é para esta resolução uma maneira de verificar que estamos no caminho correto é ter que haver uma incógnita livre. Portanto, não nos esquecer que estamos a resolver M menos i, x igual a 0. Portanto, para quem gosta e está habituado, pode pensar... Portanto, estamos a resolver uma equação homogénea. Portanto, quem trabalha com a matriz aumentada, terá que não se esquecer que a última coluna é uma coluna de zeros. Então, olhando para a matriz na forma reduzida, pivô na primeira coluna, pivô na segunda coluna, terceira coluna da incógnita livre. Portanto, como sabemos, encontrar soluções não triviais passa por encontrar incógnitas livres na forma reduzida da matriz. Continuando, então, a nossa busca de soluções para esta equação, soluções não triviais. Portanto, recordo como é que se escreve forma vetorial paramétrica quando se tem uma incógnita livre. Portanto, os vetores que andamos à procura têm que ser vetores, múltiplos, portanto, têm que ser soluções que vão ser múltiplas. x3, x3, aqui fica com 1.36364, para a segunda coordenada fica 0.909091, e x3 é livre, portanto, a terceira coordenada, 1. Portanto, isto é a forma vetorial paramétrica ou forma geral para a solução daquela equação. Portanto, chegámos aqui à forma geral de solução. Mas isto ainda não terminou, porque nós procuramos um vetor estacionário e, como tal, vai ter que ser um vetor que, neste caso, fazendo as contas num software adequado, portanto, qualquer software nos pode indicar, que o vetor estacionário para esta cadeia de Markov é este vetor. Portanto, noto que, mais uma vez, a propriedade do vetor estacionário é ser um vetor de probabilidades. Portanto, isto tem que somar 1, certo? Portanto, 7 mais 8, 15, mais 5, 20, e vão 2. 7 com 8 com 2 dá 10. 4, 5, com o 1 que ia lá atrás, mais 5 dá 10. E, portanto, o vetor estacionário tem que ser um vetor de probabilidade. Portanto, a última parte, que é encontrar o x3, que nos permite concluir o vetor estacionário, o estacionário faz-se agora com a condição, não é? Portanto, nós temos que ter o x3, tal que a soma x3, portanto, x3 vezes 1, 36, 36, 4, mais 0, 90, 90, 91, mais 1, d1, certo? Portanto, tem que ser a condição das 3 coordenadas do vetor de probabilidades somar em 1. Pronto. Conta mais complicada ou menos complicada? É só assim que acabamos a resolução daquilo a que nos propusemos, que foi encontrar o vetor estacionário para uma dada matriz de Markov.